Salve, salve galera ligada aqui no Carlos Esporte, chegando para mais um vídeo e neste vídeo eu vou trazer aqui notícias do Puleiro do Galo, horrível a estar de mal a pior meus amigos mas antes eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e quero também desejar a todos vocês que estiveram aqui todo este ano de 2021 conosco quero desejar a vocês um ótimo 2022. Agora rapaziada, o que está acontecendo com o River o que está acontecendo lá no Puleiro do Galo não é nada legal para a torcida riverina que já vem aí há muito tempo sofrendo com elencos ruins, má administração e times incompetentes principalmente o deste ano de 2021 e a torcida riverina está aí sofrendo e em 2022 promete ter mais sofrimento porque a debandada no River Atlético Clube continua, o time está sem presidente porque a justiça anulou a eleição de Ítalo Rodrigues e o time vai de mal a pior sem confiança não está passando confiança para os trabalhadores de modo geral, jogadores e para quem também trabalha dentro do River Atlético Clube. A situação é o seguinte meus amigos 12 jogadores desde o início da pré-temporada da Copa do Nordeste quando disputaram iriam continuar para a pré-temporada até a disputa do Campeonato Piauiense o certo é que 12 jogadores já se mandaram do River Atlético Clube o time vai iniciar o Campeonato Piauiense no dia 15 de janeiro lá em Oeiras contra o Oeirense e meus amigos, o torcedor riverino é que se prepare porque a coisa não está boa dentro do River o time está sem credibilidade e muitos jogadores já saíram e há promessa de outros jogadores deixar o clube. A permanência também do técnico Wallace Lemos também não é garantida vou falar aqui para vocês o nome dos jogadores que já deixaram o River Atlético Clube desde essa pré-temporada Igor Bádio, atacante, Vitor Paiva, goleiro, Charles, lateral esquerdo, Gabriel Estigarribia, zagueiro, Flávio Henrique, goleiro, Lucas Formiga, atacante, Renan Amorim, volante, Carlinhos, volante, Vitor Salvador que deixou o River para ir para o Bahia de Feira de Santana, ele é volante, Alex Mineiro que também deixou o River para assinar com o 4 de julho aqui do Piauí e os dois últimos, o Alassi Lima, atacante e Fábio Magrão, zagueiro, informaram a diretoria tricolor que não irão retornar para o Puleiro do Galo. E aí meus amigos, vamos aguardar notícias de quem são os próximos a saírem do River porque do jeito que a coisa está, o time sem presidente, sem comando, ninguém está querendo permanecer no River Atlético Clube. Vibremos por dias melhores e depois eu volto para atualizar vocês com mais notícias aqui do futebol piauiense. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, ainda não é inscrito no canal? Não perde tempo, acompanha tudo do futebol piauiense aqui no Carlos Esporte e até a próxima, feliz ano novo, tchau, tchau!